É 45 pra ter educação de verdade, professor valorizado e motivado Escola reformada e de qualidade, filhinho na creche bem cuidado e a mamãe lá no trabalho É 45 com atitude pra recuperar a nossa saúde Botar pra funcionar o que já existe e fazer parceria com hospitais municipais É 45 pra gente ter segurança e andar por aí sem medo e com esperança Mais policial na rua com salário decente, vamos cuidar direitinho de quem cuida da gente É 45 com coragem pra mudar, Paraíba se ligou, é Pedro Governador É 45 com coragem pra mudar, Paraíba se ligou, é Pedro Governador